O que que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Eu vou, o Python, ele permite que uma função retorne uma outra função. Aí eu fiz um exemplo bobo. Eu quero uma função que faça o seguinte, ele vai me devolver uma função que vai concatenar um determinado string. Então, esse string é fixo, é constante, há um string qualquer. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Aqui, eu vou ter uma, eu começo a definir uma função que é concatenar fixo, a qual eu vou dar um string constante. Tá? E aí, dentro dessa função, eu vou definir a função de concatenar, tá? O concatenar S e T, tá? Ou seja, o S aqui é constante, o T vai ser o parâmetro da nova função que eu estou definindo. Tá certo? Esta aqui é a definição da função dentro da função e a função, a metafunção, ele vai retornar com cat, que é esse valor aqui. Tá? Então, aqui eu defini, vamos fazer outro exemplo. Eu quero uma função que coloca o fmg atrás de qualquer outro string que eu vou definir. Então, o que eu vou fazer? O C ufmg, ele vai ser com cat f de ufmg. Tá? Então, o que que está acontecendo? O que que é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é uma função. É uma função que está definida nesse trecho aqui. Não sei o que que o Python vai falar, mas a gente vai ver. É, ele fala que é uma função. O que que essa função faz? Ele pega um string qualquer e vai colocar o fmg depois. Então, se eu pego essa função, c ufmg, constante ufmg, e aplico isso ao dcc. Ele vai me dar, eu troquei aqui os variáveis. Ele não está colocando atrás, ele está colocando na frente. Então, se eu trocar aqui, esse é o t aqui. Tá certo? Porque o t aqui é este que está aqui. O constante é o que que fica lá. Então, troquei as variáveis. Mas dá para entender o conceito, gente? Então, o Python, ele permite isso. O Python permite que você use funções como objetos. E você consegue definir uma função que devolva uma outra função. Este é o ponto principal de hoje. Este é todo, bom, eu falei sobre os strings, acho importante. Expressões irregulares, acho importante. Mas este conceito aqui, que você consegue definir uma função que retorna uma outra função, é o ponto principal de hoje. Está certo? E como que se aplica isso, então, neste caso do... Do projeto de determinar o plural em inglês? Bom, aí tem que entender, tem que fazer esta parte aqui. Aqui são as regras. Está certo? Aqui são, bom, aqui são os padrões das regras. Lembra, aqui, no exemplo anterior, a gente chegou a uma lista de funções. Onde as funções eram predefinidas. Agora a gente vai fazer de forma diferente. A gente vai criar a mesma lista de regras. Mas, como que a gente vai fazer isso? Olha, a gente vai fazer aqui um list comprehension que vai passar por todos estes itens destas listas. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar esta função aqui, com os parâmetros pattern, search e replace. E o que vai acontecer? Para cada tripla aqui, vai, para cada entrada, ele vai desenvolver um par de funções. E esta definição acontece aqui. Você tem pattern search e replace. Ele vai, para o pattern, ele vai fazer esta aqui. E para o replace, ele vai fazer esta aqui. Então, desta forma, você consegue abstrair ainda mais esta ideia de, ao invés de ter oito repetições destas funções, você define uma lista e você tem um programa que, a partir desta lista, define estas funções. E aí você pode ainda ir além, porque você consegue esta lista aqui, você pode pensar, olha, eu quero isso no arquivo separado. Aqui, faz parte do seu código, mas você também pode imaginar que você tem o seu programa e separado disso, você tem os dados, em que você tem estas regras. Então, você precisa de uma extensão no qual você vai colocar isto no arquivo separado, vai ler este arquivo separado e o resto fica igual. E aí, se você fizer isso, bom, aqui tem um novo comando width, que serve para controlar aqui a questão do arquivo aberto. Você vai abrir o arquivo com as regras e você vai ler todas estas regras. Tá bom? Então, esta é a grande mensagem desta de hoje, em Python, você consegue usar funções que criam funções. Tá bom? Então, Python também tem tem classes, tá? Tem, por todo dentro, você tem programação orientada ao objeto. Não vou entrar muito nos detalhes, não. Tá? Mas aqui nós temos exemplos de um classe. se você tem um método de inicializar, ele tem este formato. Tá? Eu acho que são dois underscores. Deixa eu ver. Não são? São três. Três underscores. Init. Bom, o método init. E aqui é o método next. Eu falei já antes que o comando for ele é mais sutil em Python. Tá? O comando for ele o que que ele faz? Ele precisa do método iter e do método next. Tá? Então, quando você tem um for o que que o for vai fazer? Ele vai chamar o método next. Tá? Então, em geral aqui estão definidos como que está explicado como que você consegue definir os métodos que você quer dizer o que que você quer definir e ainda mais existem métodos específicos quando você tem quando você ter um iterador o iterador é objeto específico um tipo de classe específico dentro do Python que funciona com o comando for. Tá bom? Eu não sei se vocês foram lá, tá? Se você vai na documentação do Python aqui você tem muito importante que é o Library Reference lá ou para o Python 2 ou para o Python 3 você vai lá para o Library Reference que é esta aqui e você vai achar aqui um monte de informações que você precisa o tempo todo sobre o Python tá? Então o que que a gente viu até agora foi parte inicial sobre os tipos predefinidos os métodos que existem para strings nós temos aqui tipo de dados mas aqui deixa eu ver porque aqui já a gente está falando de extensões por exemplo aqui o RE então fala sobre o que que é regular tá? aí você tem que importar tem que fazer o import então um monte de um monte de coisas que você tem aqui já estão prontas para você mas você tem que fazer o import tá certo? tá? então tem coisas prontas para a data para o calendário o 8 então tem as bibliotecas matemáticas 9 tem coisas sobre programação funcional o file input vamos dar uma olhada lá tá? aqui você tem então o você faz import file input e aqui você faz for line in file input ponto input process line ou seja é um método que já está pré-definido para você que vai te dar se você tem cada linha à sua disposição então a linha aqui vai ser o string e você consegue processar o string o que que você imaginar tá? pode imaginar que você quer o contador e você vai colocar o número da linha em frente da linha uma coisa assim é muito fácil fazer em Python esse tipo de coisa o pickle é uma coisa que eu acho importante mencionar este pickle aqui este pickle ele faz o seguinte vamos supor que você tem um programa você tem dois programas Python em computadores diferentes você tem lá uma lista enorme que você quer mandar para outro computador em Python o que que você o que que é chato é você tem essa lista você precisa de uma forma de pegar essa estrutura de dados colocar isso num arquivo binário tá? mandar para o outro lado e depois desfazer e recriar aquela lista o programa pickle ele faz tudo isso já pronto para você tá? inclusive se quiser armazenar dados também no formato Python você coloca isso num arquivo e depois que continuar o trabalho você vai ler o artigo o arquivo vai fazer a operação inversa vai reconstruir a sua estrutura de dados dentro do Python e vai continuar a sua computação tá beleza? então o que que o pickle faz? ele ele pega qualquer estrutura de dados em Python e converte isso para binário e o contrário pega aquele arquivo binário nesse formato pickle e vai reconstruir o formato em Python tá? isso é bastante importante se você quer comunicar entre processos tá? bom aqui tem pronto aqui se quer trabalhar com arquivos Zipo em TAR você já tem todas as suas bibliotecas prontas este formato é CSV está à sua disposição algumas coisas de criptografia já tem pronto e também legal tem muita coisa pronta para sistema operacional tem um monte de coisas quem mexe mais com sistemas como é o este environment que é importante no Linux o path ou aqui é o esse aqui é o get current working directory é o diretório em que você está você consegue descobrir onde você está no seu sistema pode fazer nos exemplos de ontem ver quais arquivos tem nesse diretório procurar as informações sobre isso isso está tudo aqui Socrates estão disponíveis SSL está disponível pacotes para mexer com e-mail XML eu entendo um pouquinho do XML mas eu sei que tem muita biblioteca já pronta para XML e algumas coisas também pacotes para multimídia tem isso é importante tem um pacote que ajuda você a portar código de Python 2 para Python 3 se precisar o livro do que eu falei se você vai lá ver no anexo ele tem tem um anexo que fala quais que são as diferenças entre Python 2 e Python 3 e explica isso detalhadamente por fim quero falar da Saja então Saja o que é Saja essencialmente é um pacote é uma extensão de Python tá o site do Saja a documentação do Saja você encontra no nosso URL aqui Saja Mat tá é gratuito é open source e o que é interessante ele engloba pacotes preexistentes talvez vocês não conheçam quem é da área da matemática tá tem máxima gap pare são pacotes que mexem com teoria de números ou que mexem com álgebra álgebra simbólica o que que é legal a gente vai ver isso daqui a pouco que você pode instalar Saja no seu computador mas também existe a página Saja NB NB do notebook que é um interpretador que está pronto para você tá e que já oferece bastante recursos tem um desempenho bastante razoável e é interessante tá a interface aqui é baseada na linguagem de programação Python tá a gente vai ver a tela a tecla tab é a tecla de ajuda rápida existe aqui então se você vai teclar talvez não dá para ver mas aqui ele mostra quais são as funções que você consegue aplicar quando você tem o X e coloca um ponto ele mostra olha pode ser S' ou calcular factorial e um monte de funções já estão à sua disposição bom o que que é do Python é Python 2 mas é padrão tá certo então grande parte isso não é novo o que que acontece aqui o var ele vai criar um variável simbólico é isso e aí com expressões simbólicas você pode fazer duas coisas você pode expandir ou facturar tá certo então aqui você tem essa expressão que você pode expandir ou facturar então assim você consegue fazer as suas manipulações de álgebra você consegue fazer via computador também tá o o o o o o o ele permite isso a inclusive aqui você consegue fazer os resultados tá ou você tem essa expressão simbólica agora você quer evaluar é calcular o que que seria os valores que você tem x igual a 3 y igual a 2 e você vai chegar a esse esse resultado existe o método que chama solve que é para achar soluções dessas equações tá bom aqui tem uma uma lista de métodos úteis tá aí assume isso quer dizer que você vai presumir o valor maior que zero achar o máximo achar o mínimo achar raízes de um determinado intervalo funcções gradiente método para integrar a transformação de Laplace e o universo calcular limite fracções parciais e sequências aqui sequências de Taylor substituições não vou entrar muito nos detalhes eu mostro para para vocês quem quem precisa desse tipo de métodos pode consultar a documentação e pode correr atrás tá então aqui essa AGMB e lá estágio mat.org lá é onde que tem uma documentação qual que foi o objetivo desse mini curso foi fazer uma pequena breve introdução em Python o que que eu quis mostrar para vocês é que Python no mínimo me parece uma ferramenta útil de qualquer pessoa que trabalha na computação mesmo se fosse só para fazer brincadeiras o teste aqui o Sage você está num projeto e você quer saber um plot aí em cinco minutos você faz um plot no Sage precisa de tabela precisa de figura o Sage também é muito útil e bom eu acho que Python tem aspectos interessantes do ponto de vista de ciência da computação esses conceitos principalmente que essas listas você já tem pronto para vocês você tem estrutura de dados que já são mais elaboradas você não precisa apanhar e refazer essa parte já está tudo pronto para você a ideia que você consegue usar funções como objetos na sua linguagem isso dá muito mais poder a sua forma de expressão tá mas aí já são conceitos já mais avançados aí fica a critério de vocês também depende da área em que você está atuando se você realmente vai querer explorar isso ou não tá bom então eu espero que vocês gostaram do meu curso e muito obrigado pela presença obrigado e muito obrigado